1 2, mano! Olha aí ele! Olha lá, que tatuagem é essa que tens na mão? Mano, já me arrependi de ter feito. Podes mostrar? Isso é a direita? É. Porra, puto. Isso é tipo o quê? Um pica-pau? Eu vi e gostei sim. Isso faz-me bem confusão porque isso é tipo a mão direita e tu deves bater canhola com a mão direita e tipo... Ah mano, a direita cansa, avança à esquerda... Mas a dica é que a andorinha fica bem próximo, estás a ver e parece que tipo... Está tipo a voar, mano. Realmente foi mal pensado da minha parte. Não é? Bem, estou lixado. Iamos agora comprar tabaco, mano. Iamos acabar de comer agora. O quê? Mas vocês estão sem tabaco? Já, acabou. Oh, vamos fazer uma cena. Tipo, vocês estão muito longe da bomba. É tipo quanto tempo? Tá, a rede de minutos. Então vamos fazer uma dica. Vocês vão lá, voltam e eu estou aqui à vossa espera. Duvido. Mano, juro por tudo. Mas estás em live, mano. Já, mas despacha-te aí, irmão. Foda-se. Já se bem, vai. Eu vou-me despachar. Vai lá, vai lá. Até já, mano. Até já. O quê que a gente faz? Esperamos ou vazamos? É para esperar. Está-se bem. Então a gente espera. Tira aí um print e manda lá para o meu Instagram neste precisamente. Sabe qual é o meu Instagram? Rodrigo. É Raider quê? Raider Chicli Bix. Procura aí. Ui, como é que se escreve essa coisa? She. Chicli. Não, não, não. She. 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 Cli. Cli. Não. Chicli. 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 Chicli Bix. Ah, cala-te. Estás sem som? Não estou nada. Ai, não está a fazer a falar. Para com isso, Mafalda. Pá, olha. Vou-te já dar o toque. Tipo, imagina. O português desse é o braço. Não é só o braço. É o quê mais? Não é só o braço. Ai, Carlota. Para com isso, Carlota. Ai, Carlota. Carlota, diz-me uma coisa. O que é que o teu namorado diz sobre esse dragão? O meu namorado apoiou-me. Já descobris que eu tenho um braço. Sim, claro. Mas imagina... Ele é muito grande? Não. Quanto é que ele mete? Quanto é que... Deve ser um metro e setenta e tal. Um e setenta e tal? Sim. Hum... Ele anda no ginásio? Ando. Ui... É largo? Não? Ah, começou agora. Não, eu... Eu até... Até que é bom. Até que é bom? Pai, imagina. Xiii... Let's fucking go. É um primo. Sou um homem de palavra ou não, rapazes? É sim, senhor. Nós também somos um... Oh, mas por acaso agora tenho uma cena para vos perguntar o que é? Diz, mãe. Fala, mãe. Nós esperamos por ti também, mano. Tranquilo. Mas tipo... Então, o gajo é perigoso, caralho. Quem é que é perigoso? Sei lá, o gajo aí. Ele dizia que era rei. Que era o rei. Que tinha armas em casa e caralho. E que vinha a minha casa. Pá, curtido a situação, estás a ver? E o que é que tu fizeste em relação a isso? Agora manda-lhe a morada. Quero ver se ele vem. Ah, mandaste mesmo? Mano, manda-lhe a morada. Isso. Vem cá. Eá, mano. Essa velhidade da situação. Ah, mas eu virei-me para ele e disse, mano. Se eu preciso, eu esfoquei com uma colher na vertical. Tá para dar sério, mano? Eá, mano? Ah, cala-te, mano. E se a colher não chegar, é um gato morto. Cala-te, mano. É um gato morto até ele mear, filho. Cala-te, mano. Eres mesmo capaz de fazer isso, mano? É mesmo. É mesmo. Tens mesmo fodido, mano. Eu quero, mano. Mano, eu vou-te ser bueda sincero, mano. Tipo, diga que aqui está mesmo crazy, mano. Diga que aqui está mesmo crazy. Não achas que a diga aqui está mesmo crazy, mano? Ya, mano. Vai crazy, mano. Tá bueda crazy, mano. Ya, mano. Aia, mano. Tá mesmo, bro. Tu vais a que dia? Vais à quinta ou à quarta? Nesta quinta, por acaso? Talha também eu lá devo ir, por acaso. Olha, por acaso, sabes quem é que vai lá atuar? Quem? O... O DJ! And she knows. She knows. She knows. She, cli, bix. She, cli, bix. She, she... And lá, vá. Só dá por ditongues. She, cli, bix. She, cli, bix. CLI. Não, não, não. Cli, cli. Mano, she, cli, bix. She, cli, bix. Rodrigues, she, she... Calma. Calma. Eu adoro este setor. Ai, para com isso. No ombro. No ombro é tipo só sombra. Estás a ver? É fumo. É fumo que o teu dragão cospe e vem ter ao meu corpo. Olha para mim aqui já. Estás a sentir ou não? O fumo todo a vir. Olha, olha. Olha o fumo. Ai, o fumo todo, Carlota. Oh. Como é que o teu namorado ficava só ver se estávamos a ter assim esta conversa? Deu a dizer que o fumo das minhas é o fumo do dragão das tuas? Não sei. Ai, Carlota. Ai, não metas a mão no pescoço também, Carlota. Assim também não me estás a ajudar nada. Ai, para com isso, Carlota. Para já com isso. Que isso não ajuda em nada, Carlota. Mano, oh, eu sigo-te no Insta. Vi que foste gravar o teu videoclip. Curti isto, curti isto das chapas. Ya, bro, curti. Porque é que não apareceste no clipe, mano? Mano, eu moro bem da longe, sou dos Açores. Mano, houve gente que vai dar o estróleo, mano. Porque imagina, eu curti a boi ter um canguru no videoclip. E ah, o gajo vai dar a estrada com o canguru, mas eu vou-te explicar. Ai, mano, então esse clipe vai estar fire, mano. Claro, mano. Porque para já nunca ninguém teve um canguru no videoclip. Sim. Ah, mas calma, mas calma. Tipo, mas um canguru tipo a pausar com vocês. Mesmo tipo a curtir com vocês. Sim, boy. Pusemos uma chain no gajo, mano. Porque imagina, o som é tipo a falar sobre tipo, crescimento pessoal, crescimento profissional, estás a ver? E o canguru é um animal que solta boi, estás a ver? Pois é, mano. É verdade. Mano, a gente vimos o canguru a saltar. Mano, tu não estás mesmo a perceber. Mano, o gajo devia saltar boi. Você é single? Você é single? Oh, onde você é? Filipinas. Wow. Os seus filhos. Eles vão estar jealous se me deram o seu Instagram. Claro que não. Ah, então me envia o seu Instagram. Eu estou pensando em voar para Filipinas. Realmente? Quando? Eu não sei, talvez no próximo mês. Você acha que eu sou o seu tipo de cara? Você é um cara bom de cara. Eu acho que você é um cara legal. Você acha que eu tenho uma chance com você? Eu gosto de fumar. Sim, eu não fico quando estou perto de você. Então, o que é que andas a fazer? O que é que andas a fazer? Olha, percebi agora que estava à tua procura. Estavas à minha procura então. Imagina, eu estou a ver aqui se encontro tipo namorada e tu tens bem cara da minha futura namorada, pá. Oh, sério? Obrigada. Oh, qual é a tua profissão? Eu trabalho numa tabacaria. Tenho bem que ir a cascajos buscar tabaco, é. Se calhar já nos cruzámos. Não, eu se me cruzasse contigo eu honestamente estava apaixonado, é. Deixa lá ver o teu Instagram. Então, espera. E há a Mónica nos carrinhos de choque. E há, beijinho. Já se chega. Gostei de falar contigo, então vá. Beijinho. Beijinho, Mónica. Beijinho. Esperta, mandou mensagem e vazou. Já viram como é que isto funciona? Oh. XI. 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 Oh. Ok. Acho que encontrei. Foi? Estás aqui, estás aqui, estás aqui. Vou-te já aceitar isso. Oh, cobrão. Zé, vou-te dar uma dica. Oh, Rodrigo. 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 Primeira e última vez que me passas. Estás a entender? Só por causa dessa? Vou-te lançar uma praga, Zé. Vais ficar para sempre com as bitches aí embaixo. Vai, eu deixo-me perder aí. Não vais conseguir conquistar ninguém. Ai. terror. Me cago todo na tua cabeça. Isto é assim. Eu sou um rapaz, tipo, pá, imagina. Sou de um bairro social, estás a ver? E desde sempre um gajo aprendeu a, pá, humildade, estás a ver? Tipo, não ser, tipo, má pessoa. Ser bom do próximo, estás a ver? E dar tudo o melhor ao próximo e fazer o bem ao próximo, estás a ver? Mas é assim, se tu eventualmente, tipo, continuas com a mão no pescoço, não sei até que ponto é que teu namorado não vai ficar solteiro, estás a ver? Eu estou sem palavras. Vocês namoram há quanto tempo? Menos de um ano. Não sabes há quanto tempo exato? Não. Eu não sei quando é que começamos a namorar. Porra, Carlota, fogo, um gajo assim fica... Estou a tremer dos dedos, olha aqui. É que estou a tremer. Porquê? Estou nervosa. Olha, fazes-me um favor. Dizes mesmo assim, preciso que digas uma frase. Quero que mámos um gajo pô caralho. E o gajo chama-se Danielson. Como é que tu te chamas? Pedro. Ok, mano. Ok, mano Pedro. Ok, mano Pedro. Tudo bem, mano Pedro. Ok, mano. Então vai. Portanto, meu puto Pedro vai pô caralho. Isso mesmo. Sabes qual é o pior? É que o gajo chama-se Pedro. Se você não me dê um lugar para dormir na sua casa, eu vou te levar. No cabelo, sabe? Eu vou pegar o cabelo e vamos para o hotel mais caro na Filipina. Você pode me levar, mas você não pode tocar meu cabelo assim. Ah, por quê? Eu realmente não gosto de tocar meu cabelo. Ninguém pode tocar meu cabelo assim. Só o cabelo? O resto eu posso? Tudo. Eu posso tocar qualquer coisa? Sim. Eia. Eia. Oh, vais lá criar uma banda? Oh, ia, ia. Bora, ia, bora. Então, qual é que é o tema do primeiro sítio, do primeiro orçom? Ahn... Não tens nenhuma ideia, tu? Pá, imagina. Eu tenho uma ideia bacana sobre, tipo, uma morena e uma loira que aceitam fazer, tipo, um homenagem, estás a ver com um bacana, tipo, meio tatuado, estás a ver. O que é que vocês acham? Acham que o tipo dá para... É, é, é. Na boa mesmo? Aham. Então, olha, vou ligar agora ao meu DJ para preparar a cena toda. Ótimo, ótimo. Ok, combinado, combinado. Olha lá os teus olhos, são bem giros. Ai, Carlota. Gostas mais de cor de avelã ou gostas mais de cor de maçã? Eu adoro olhos verdes. Ai, tu não gostas mais de cor de maçã? Adoro olhos verdes. É tipo, é a minha perdição, é olhos verdes. Ai, Lucas, Lucas, olha a perdição, pá. Qual é que é o teu apelido? Freitas. É o teu Insta, Carlota Freitas? Não. Ah, qual é o teu Insta? Bandida do Lucas? Não. Então. Eu não vou dar o meu Insta assim, nem. Porquê? Porque será? Ah pá, não sei. Tens medo que tipo, o facto de olhos verdes serem a tua perdição de te perderes e entregares o teu coração? Sentiste a rima? Uuuuh, estamos todos aqui a vibrar com a rima, não é? Bora Carlota, dropa um ensaio no chat que tu és fera. Bora Carlota? Ou não queres? Ah, grande Carlota. Pá, imagina, é só para ver as tatuagens também, relaxa. Qualquer coisa um gajo também fala com o Lucas, na boa, tranquilo, bem. Tá-se bem. É na boa? Estou a criar lá um chat de grupo para a gente. Tá bem. Vais mesmo? É o Cuidro! É o Cuidro! O Ganda Farm Tua! Eu tenho uma filha. Eu vou-te mostrar. Veja aí. É a minha filha... Olá! Ela mata-se de rico os teus vídeos. É mesmo? É! Olá! Olá! Só em tu honra, ó patrão! Respeita a banca! Ih, o que é o meu Marimovius! Não, isso é Ganda Falle também. O Ganda Club que tá aqui O que é na tua língua? O que significa? o que significa que isso é algo que eu quero chupar-te a pila é como palavras eu quero chupar-te chupar-te a pila a pila a pila a pila a pila o que também dá a fazer não para para tia para para tia para tia para com isso para tia para com isso então conta-me tudo que eu te conto que dá é que tens ou vou dar uma dica imagina aqui rapaz no chat que estavam a dizer assim ou tá só passar uma bad e não sei que não sei que rapazes tom a ver eu sinto bem que eu preciso mandar uma mensagem ao lucas a dizer que não sei se a relação dura até o primeiro ano é porque imagina tu tens o dragão eu tenho o fogo estás a ver tenho fumo completa completamos bem ao outro que é que tu achas não 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 é possível que namorar contigo ea não eu não sei tipo o futuro é inseto é mesmo eu não eu não sou cimento podes namorar o cruzeiro ao mesmo tempo não ok então pensa na resposta e depois a gente já fala até já carlota o lucas mas não isto aqui é apenas uma experiência social ok lucas isto aqui não é nada daquilo que tu estás a pensar é só uma experiência social e é tudo tá eu gosto de anal eu gosto de anal eu gosto de anal eu gosto de Kindle minha como se eu dente a dizer como se eu quero te이죠ando. tá certo, não, não, não não Não? Só um pouco Só assim Eu gosto Não gostas? Não, só assim Só Eu posso fazer também Ok, vou esperar para você Ok? Ok tia Ok tia Chupa uma pila Chupa uma pila Chupa uma pila Tchau Tchau baby girl Isso é louco Tchau 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 Tchau